Fala pessoal, tudo bem? Esse vídeo é muito bacana para você que ainda não é aluno Elite 1000, eu recebo diversas mensagens, até aqui nos comentários mesmo, é do pessoal que ainda não sabe como se tornar um aluno Elite 1000 e nesse vídeo eu vou te mostrar não só como você pode se tornar um aluno Elite 1000, mas também eu vou te mostrar duas oportunidades, duas novidades muito bacanas que você não pode perder, tá? A primeira delas são os nossos planos de correção de redação, então presta atenção, você vai entrar lá no nosso site Elite 1000.com.br, você está vendo aqui, e você vai vir aqui em conheça os nossos cursos, tá? Aqui você vai ter as duas opções de cursos que nós temos nesse momento, tá? Cursos para a ESPSEX, curso para a ESA, Escola Preparatória de Cadência do Exército, Escola de Sargentos das Armas. Caso você tenha dúvida, você clica aqui, ó, que você vai ver um vídeo bem legal aqui, onde eu apresento os dois cursos para vocês e mostro ali, né? Tiro sua dúvida, mostrando para você qual que seria a melhor opção para você realizar, beleza? E deixa eu voltar aqui, você vai estar nessa página, vamos supor que você quer fazer o nosso curso para a ESPSEX, você é homem ou mulher, tem entre 16 e 21 anos de idade, quer fazer concurso para a ESPSEX, você vai clicar aqui, tá? E você vai ser direcionado para essa página. Presta atenção, aqui, ó, se você clicar aqui, você vai poder adquirir o nosso curso, ó, podendo dividir ele em até 12 vezes. Agora, presta muita atenção nessa novidade, ó, nesse bônus 2 aqui, ó, que são os nossos planos de correção de redação. Se você adquirir um dos nossos planos, você vai ter direito a 25% de desconto em um dos nossos cursos. Ou seja, cara, basicamente, com o desconto que você vai ganhar, você vai pagar o seu plano de correção de redação. O seu plano de correção de redação, dessa forma, vai ficar de graça. Então, ó, deixa eu te mostrar aqui, ó, clique aqui, tá? Vou clicar aqui, aí ele vai me mostrar aqui, ó, como que funcionam as nossas correções. Então, ó, nossas correções são escritas em áudio. Você vai receber da professora, tá? Que vai corrigir a sua redação, tanto uma correção escrita, onde ela mostra ali os principais tópicos que você tem que melhorar, quanto um áudio da professora te falando o que é que você tem que melhorar, quais os pontos fortes, o que é que você precisa melhorar na sua redação, tá? Além disso, você vai ter 10 aulas teóricas de redação. Já, já eu vou te mostrar isso aqui, beleza? Mas aqui estão os nossos três planos, ó, tá? Um plano que te dá direito a 5 redações, um plano que te dá direito a 10 redações corrigidas e um plano que te dá direito a 20 redações corrigidas. Se você adquirir um desses três planos, você vai ter direito a 25% de desconto ou no nosso curso da ESA ou no nosso curso da SPSEX, entendeu? Então, ó, se você comprar o nosso curso aqui, ó, nosso plano de 10 redações, tá? Você vai pagar R$90,00 por essas 10 redações e você vai ganhar 25% de desconto ou no nosso curso da ESA ou no nosso curso da SPSEX, tá? Vamos lá, você assinou um desses planos, ó, aí você vai ter acesso a lá, ao seu plano de correção de redação, ao seu curso lá de redação, tá? Lá dentro, ó, você vai ter um vídeo onde eu explico pra você né, como que você envia as suas redações pra serem corrigidas, tá? Eu explico direitinho aqui pra vocês, tá? Mostra aqui o que é que você tem que fazer e tudo mais. Tem aqui dúvidas frequentes. Aqui você tem 10 aulas de redação com a professora Nayane, ó, 10 aulas teóricas, onde você vai aprender as bases aí pra fazer a sua redação, tá? Você tem aqui, ó, temas propostos pra redação. Todos esses temas aqui, ó, por exemplo, violência no Brasil, o assunto violência no Brasil. Tem aqui, ó, dois temas propostos, tá? Sobre esse assunto e tem aqui um material complementar pra que você leia, pra que você veja, pra melhorar os seus argumentos, tá? Melhorar ali a sua escrita. E aqui, ó, você vai clicar aqui e vai saber como você vai ganhar o seu desconto, tá? Clicando aqui você vai ter tanto o link pra adquirir o nosso custo da SpaceX, tanto o link, quanto o link pra adquirir o nosso custo da ESA com desconto de 25%, tá? Então é muito bizu isso aqui pra vocês. E o outro grande bizu aqui, ó, que eu vou passar pra você, tá? Uma novidade agora pra 2020. Deixa eu voltar aqui pra te mostrar. Tá até aqui, ó. São as nossas apostilas de acompanhamento. Então os nossos alunos agora, eles têm disponível pra download apostilas de acompanhamento. Então vamos lá, ó. A gente tá aqui no nosso custo da SpaceX. Se você nunca viu o nosso custo da SpaceX, pessoal, esse aqui é o nosso custo, ó. Dividido em semanas. Cada semana você tem aí as aulas que você tem que assistir, tá certo? No sábado e domingo, tá certo? No domingo você tem atividades complementares. Tem um treinamento físico aqui, ó, onde eu dou diversas dicas pra vocês sobre treinamento físico, tá? Então lá dentro do nosso curso, você tem as apostilas de acompanhamento. Então, por exemplo, eu baixei aqui a apostila de história. Abri aqui. Então tá aqui a apostila de história que você vai utilizar para assistir as aulas, tá? Então você vai assistir as aulas acompanhando pela sua apostila. Pode imprimir ela se você quiser, não tem problema algum, beleza? E lá no final, ó, tem uma pancada, uma porrada de exercícios que a gente sabe que vocês gostam muito de exercícios e é muito importante, tá? Então tem diversos exercícios, tá? E esses exercícios, muitos deles serão corrigidos nas nossas aulas ao vivo, tá? Então tá aqui, pessoal. Duas novidades muito bacanas. Basta você entrar lá no nosso site. Mais uma vez, eu vou te mostrar, ó. Entra no nosso site, conheça os nossos cursos. Aqui você tem a opção Custa SPSEX, Custa ESA, Custa ESA aqui, por exemplo, tá? E aí você vai ter a opção de adquirir o nosso curso normalmente, ou você pode adquirir um dos nossos cursos, um dos nossos planos de correção de redação, e aí você vai adquirir o direito, né? Você vai ter o direito de ter 25% de desconto, ou nosso curso da ESA, ou nosso curso da SPSEX, beleza? Lembrando que nós temos aqui também, ó, nosso curso pra você que é técnico em enfermagem e vai fazer o concurso pra ESA, pra área de saúde, beleza? Tranquilo? Então duas novidades muito bacanas aí pra você. Vou deixar os links aqui na descrição pra que você não perca essa oportunidade. Pare de procrastinar e comece já a sua preparação, beleza? É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Curte aí o vídeo. Fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau.